Quando a velhice chegar Eu não sei se terei Tanto amor pra lhe dar Quando a velhice chegar Eu não sei se terei Tanto amor pra lhe dar Hoje vem amor, vem amar Os meus lábios te esperam Te querendo beijar Amanhã estaremos velhinhos Contaremos juntinhos Os segredos do amor Os segredos do amor Para os nossos netinhos Os segredos do amor Hoje vem amor, vem amar Os meus lábios te esperam Te querendo beijar Amanhã estaremos velhinhos Contaremos juntinhos Os segredos do amor Os segredos do amor Para os nossos netinhos прос scrapes de bom Os segredos do amor Non canta Shakespeare A esquerda Ram Os segredos do amor Para os nossos netinhos 1914 Os segredos do amor Os segredos do amor Obrigado.